Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido bom. Eu tô sorridente porque, gente, eu não vou falar sobre isso, vocês viram, já deve ter muitos vídeos mostrando aí sobre a CPI, mas foi um show de Luciano Hang, o cara é um mito, ele se equiparou a Bolsonaro fazendo propaganda da sua empresa na CPI, igual Bolsonaro vendendo seu apartamento no Jornal Nacional ao vivo. Isso foi hilário, eu adorei a CPI hoje, adorei, ele foi um show à parte, simplesmente fantástico, gostei de ver. Apesar de, você vê que o outro lado ele tem uma narrativa já criada, ele tem todo um relatório já pronto, desde o começo da CPI, isso ficou muito claro. Mas o assunto que eu venho tratar aqui hoje é outro. Nós tivemos o início do China Air Show e a China provocou grandemente os Estados Unidos. Usaram o evento para mostrar armas militares e para provocar os americanos. Antes de colocar a notícia na tela, eu vou pedir a você que não é inscrito, e eu sempre bato nessa tecla aí, se inscreva no canal, dê essa oportunidade pra gente. Facinho, não paga nada, é só clicar aí em inscrever-se e depois acionar o sininho pra ter as notificações dos vídeos, tá certo? Além disso, temos a nossa página no Facebook, o primeiro link da descrição aí. Já estamos próximos de 3 mil seguidores, preciso da ajuda de vocês, então curtam e compartilhem os vídeos, compartilhem a página do Facebook, sigam a página, é importantíssimo. Além disso, temos aqui o nosso Twitter e Instagram. Segundo link da descrição, esse é um link especial que eu separei porque muitas pessoas estavam me chamando no privado e pedindo ajuda, pedindo conselhos, pedindo conselhos, perguntando se eu não tinha alguma oportunidade, se eu não sabia de nada, muitos mandando currículo. Infelizmente, eu não consigo ajudar a todos, principalmente porque a maioria nem mora perto de mim, então fica difícil de eu ajudar. Procurei, pensei e estou fazendo o que? Mandando dicas lá no nosso canal do Telegram, que também está aí na descrição. Então eu mando dicas de como você ganhar dinheiro pela internet, olha, esse site aqui você consegue se inscrever, esse outro também você consegue se inscrever, prestar serviço, tudo que chega para mim, eu repasso. Algumas coisas gratuitas, outras não, tá? Esse link que eu coloquei aí na descrição é de um curso, justamente para quem quer se aprimorar, quem quer se aprofundar no home office. É o home office lucrativo, nele você vai ter todo o apoio, vai ter todo o suporte, vai aprender de maneira fácil, porque ele é um curso feito para quem não entende mesmo do assunto, tá? Então você vai aprender de maneira fácil, didática, é um curso simplesmente fantástico. Você vai ter ali diversas empresas onde você pode se cadastrar, prestar serviços e fazer um bom dinheiro durante o mês para uma renda auxiliar ou até mesmo sua renda principal. Tudo vai depender da sua força de vontade, tudo vai depender de você, tá? Então basta você clicar aí no link e vai ser redirecionado para a página, você lê, tem diversos planos, você pode pagar no cartão de crédito em diversas vezes, tá? É tudo muito facilitado, justamente para que você tenha a sua independência, para que você não dependa de ninguém, não dependa do governo, não dependa de patrão. Então você vai prestar serviços para empresas como o Google, Apple, entre outras empresas grandes aí. Você vai aprender tudo certinho lá, tá certo? Então clica aí, é o segundo link da descrição, home office lucrativo, tá bem? Vamos lá, vou colocar a notícia aqui na tela e eu vi a notícia num portal brasileiro, falei, olha, vou ver se tem alguma coisa corroborando e realmente tem, tá? Tá aqui ó, China apresenta novas armas e provoca os Estados Unidos durante show aéreo. A ditadura fez uma demonstração importante de avanço militar no evento, que é uma vitrine para um setor tratado com alto grau de segredo no país. Nesta quarta-feira, a China apresentou novas capacidades aéreas durante o Airshow China 2021, o principal evento do setor aéreo espacial. Na ocasião, e vejam bem, isso eu vou frisar bem, eu peço a vocês que prestem atenção. Na ocasião, o comandante adjunto da Força Aérea da China, Wang Wei, aproveitou para provocar os Estados Unidos rival estratégico na chamada Guerra Fria 2.0. Abre aspas aí, tá? Abre aspas, porque aí é o vice-comandante aí, o comandante adjunto, falando, só posso dizer que, se eles não estão assustados com a tecnologia militar da chinesa, vamos nos encontrar no céu. Ele está dizendo o quê? Ou os Estados Unidos temem, ou nós vamos ter que lutar. Deixando aí uma impressão de que a guerra é realmente inevitável. E muitos especialistas têm dito isso, que a guerra é inevitável. Vai acontecer, seja agora ou mais pra frente. Eu penso do mesmo modo. Eu creio que essa guerra entre Estados Unidos, um confronto entre Estados Unidos e China, vai acontecer. Não sei dizer pra você, olha, vai ser amanhã, vai ser depois, não sei. Não sei dizer quando, mas eu creio, eu sinto que vai acontecer, tá? Ele respondeu a uma questão sobre a fala de Frank Kendall, o secretário da Força Aérea dos Estados Unidos, que disse recentemente que os Estados Unidos precisavam manter sua liderança tecnológica para manter a China assustada. A ditadura fez uma demonstração importante de avanço militar no evento, que é uma vitrine para o setor do tratado com alto grau de segredo no país. Foram apresentados voos da nova versão do Shang do J-20, o caça furtivo ao radar, que é o mais avançado avião chinês com motores produzidos no país. Também foram mostrados novos drones de reconhecimento e uma versão furtiva de ataque, semelhante ao russo S-70 Okotnik, e um novo míssel de combate aéreo de longo alcance, além do campo de visão de armamentos para combate próximo. Tais demonstrações de poderio, por muitas vezes, são apenas uma forma de intimidação, mas a Airshow China chama a atenção por ocorrer em meio ao recrudescimento da Guerra Fria 2.0, iniciada por Donald Trump. Agora, sob a batuta do americano Joe Biden. Além disso, os Estados Unidos anunciaram há duas semanas um novo pacto militar com britânicos e australianos, cujo ponto principal é equipar a ilha continente ao sul da China com submarinos nucleares. A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo. Ainda que seja quatro vezes inferior ao dos Estados Unidos, o fato de os custos de produção locais serem menores reduz um pouco essa distância. E realmente, os custos de produção lá, na China, são menores que nos Estados Unidos. Isso é um fato. Então, ele diminui essa diferença entre os orçamentos de Estados Unidos e China. Não diria que diminui significativamente, mas diminui. E eu fui confirmar isso aí. Está aqui, notícias do Global Times, o porta-voz do Partido Comunista Chinês. Drones aumentam resiliência de campo de batalha e cobertura em situações de combate. Você vai ver aqui as fotos. Você pode entrar lá no Global Times, tá? Você vai ver as fotos aí. Eu ampliei para que vocês vejam. São alguns dos drones aí furtivos. Furtivos porque eles são, digamos que, imperceptíveis ao radar. Só que para você ter uma ideia da diferença militar que ainda existe entre China e Estados Unidos, e a arrogância com que a China tem tratado isso é de se espantar, porque eles estão simplesmente arrogantes. A diferença ainda é muito grande. Os Estados Unidos enviou para fazer exercícios militares caças F-22. 25 caças. Eles não representam nem 50% do total desses caças. Por quê? Cerca de 90 caças estavam ativos. Outros 90 em manutenção. Os Estados Unidos enviou apenas 25 caças. Então vocês vejam, 25 caças. A China, ao todo, ela tem, desse caça furtivo dela, o J-20, ela tem cerca de 22. Ou seja, uma pequena parte da força de caças furtivos, e ainda, eu estou dizendo só dos F-22, você tem também os F-35. Só essa pequena parte é maior que todo o estoque da força aérea chinesa. Então há uma diferença significativa. A China está sendo arrogante. Eu digo com tranquilidade que os Estados Unidos venceriam, sim, uma guerra contra a China facilmente. Sem muitos combates. Basta cortar o fornecimento, por exemplo, de alimentos. Se você cortar o fornecimento de alimentos, a China não é autossuficiente em alimentos. Se ela quisesse alimentar as suas forças militares, ia ter que retirar do povo. O povo passaria fome e começaria aquela baderna dentro do país. Certo? Então é um dos pequenos, um dos modos de se acabar com a China facilmente. Com embargos. Cerca-se ali o país e evita que chegue alimentos, suprimentos. A China depende de suprimentos do mundo todo. Ela não é autossuficiente em nada. A não ser mão de obra. Mão de obra eles têm de sobra lá. Mas ela não produz alimento suficiente para alimentar todo mundo. Ela não produz petróleo suficiente para alimentar ali as suas forças armadas. Seria que importar. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Eles causariam estragos? Com certeza. Eles têm uma força militar que pode causar danos aos Estados Unidos e a outros países. Mas eles necessitariam radicalmente de outros países, de ajuda de outros países, para conseguir se manter num conflito. É por isso que isso que eles estão fazendo é uma provocação? Sim. Mas é mais uma bravata. Por isso que eles não tentam, por exemplo, invadir Taiwan. Eles sabem que isso levaria a um conflito com os Estados Unidos. Levaria a embargos. A China. E tudo isso eles não querem. Principalmente nesse momento. Onde eles estão perto de ter uma bolha imobiliária estourando aí. E levando a economia da chinesa a um grau de dificuldade muito grande. Eles estão tendo um desaceleramento da economia. Tudo isso tem que ser levado em conta. Não dá para acreditar em tudo que os chineses falam. Isso é fato. Desde que eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Eu notei que eles, na maioria das vezes, são só bravatas. Apenas bravatas deles para não ficarem por baixo na retórica. Agora eles querem bater de frente. Então eles não podem baixar a cabeça. Não podem aceitar. Uma vez que eles querem se tornar a potência hegemônica do mundo. Então isso aí é mais uma bravata. Mas que surpreende algumas coisas. Isso surpreende. Eles estão desenvolvendo caças furtivos com motores feitos dentro do país. É uma evolução. Drones furtivos feitos dentro do país. É uma evolução. Tudo isso tem que ser levado em conta. E é mais um motivo para que os Estados Unidos entrem em ação e parem a China o quanto antes. Ela precisa ser parada. Porque senão ela vai trilhar um caminho aí. Pode ser um caminho mais longo. Mas ela vai acabar alcançando seus objetivos. E isso para o mundo seria um desastre. A China se tornar a potência hegemônica aí. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau. Tchau. Tchau.